Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, mas se acaso não estiver nada bem, eu espero que até o final desse vídeo você fique, nem se for um pouco melhor. Eu espero, do fundo do meu coração, que a minha companhia te faça assim. Se sentir bem, se sentir melhor, tá bom? Agora, você está onde deveria estar, aqui comigo, neste vídeo. Muito obrigada por ter clicado aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu quero te ajudar de alguma forma. Se não for pra te fazer dormir, que seja te acalmando. Eu estou te desejando boas energias, boas vibrações. Eu só peço que você permaneça aqui comigo a partir de agora, tá bom? Eu quero que você desligue-se do mundo à sua volta. E agora, foque a sua atenção na minha voz, nos movimentos das minhas mãos. Como ela toca no seu rosto. Como ela toca no seu rosto. Sinta-se presente neste momento, aqui comigo. Desligue a sua mente do mundo. Desligue a sua mente do mundo. Não pense em problemas agora. Esse momento é muito importante para você. Muito importante. Gente, você precisa deste momento para se revigorar, acalmar a mente. Conectar-se com o que realmente importa para você, que é a sua saúde mental. A tua essência, a tua espiritualidade. Ok. Ok. Eu quero que você agora pense na tua mente. Pense nos seus pensamentos. Você já percebeu como você tem o controle dos seus pensamentos? No que você vai escolher pensar agora? Não deixe a sua mente te sabotar. Eu costumo dizer que o nosso maior inimigo é a nossa mente. Nós, seres humanos, somos falhos, muito falhos. Às vezes, a gente se culpa por tudo. A gente se sente ansioso com as coisas. A gente pensa demais e a maioria das vezes sofre por coisas que, às vezes, nem vai acontecer. Mas, como eu te falei, a nossa mente é um pouco criativa. E quase sempre faz a gente pensar coisas negativas a nosso respeito. Então, nesse momento agora comigo, eu não quero que você pense em nada. Você está no conforto da sua cama, no conforto do seu sofá. E a única coisa que sua mente e o seu corpo precisa é desligar-se do mundo. E ter uma ótima noite de sono. Bem profundo. Bem, bem profundo. Você pode fechar os seus olhos se você se sentir confortável. Eu vou estar aqui ainda com você, te fazendo carinho. Eu vou estar aqui com você, para que você precisar. Tudo bem? Tudo bem? Eu nunca vou te abandonar. Nunca. Eu sempre vou estar aqui para te lembrar o quanto você é uma pessoa. amada. O quanto você é incrível. O quanto você é incrível. as pessoas são usadas nas suas coisas. As vezes você pode até pensar que não sabia. porque a vida tem dessas mas eu quero que você saiba que eu tenho muito muito orgulho de você da pessoa que você vem se tornando cada vez mais evoluída crescendo devagarinho no seu momento sem comparações não se compare com ninguém você é uma pessoa única 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 não tem ninguém no mundo igual a você esse é o seu poder não tem ninguém no mundo ninguém conhece seu jeito conhece seu sorriso com as suas manias com a sua personalidade única não tem nada não tem não tem e a ver Feche os olhos, feche os olhos, seja grato pela sua vida, seja grato pela sua vida, agradeça pela sua saúde, agradeça por ter um ar, uma cama quentinha para se deitar, uma comida fresquinha, para você comer. Comece agradecendo pelos livramentos que às vezes você passa e você não percebe. Porque nós vivemos muito no automático, então às vezes acontece alguma coisa e a gente fica se questionando o porquê daquilo, mas vamos começar a ver as coisas pelo lado bom. Então, tudo o que você está passando ou o que você já passou ou o que você ainda vai passar, você tem que levar como um aprendizado na sua vida. Às vezes um livramento, uma lição. É assim que você vai evoluindo e evoluindo e evoluindo e evoluindo espiritualmente e emocionalmente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou acender uma vela aromática para a gente. Essa vela é tão perfumada, tem um cheiro muito forte, parece até um cheiro de um desinfetante, mas ela é muito boa. Então, vamos lá. Eu quero deixar o ambiente mais confortável para você. Quero que você sinta-se o mais confortável possível aqui comigo. Quero que você confie em mim. Então, saiba que eu sempre quero te ver bem, sempre. Eu não quero que nenhum mal chegue até você. Eu sei que no mundo a gente tem que passar por várias coisas. Várias situações desconfortáveis. E às vezes a gente fica se perguntando o porquê. Mas eu não quero que a maldade do mundo mude o seu coração, mude a essência. Não quero que você perca esse coração puro e genuíno que você tem. Você promete? Você promete? Então, tá bom. Não deixe as coisas habitarem o seu mental. Foque no seu objetivo, as suas coisas. Viva um dia de cada vez sem pressas, sem muitas cobranças com você mesma. A vida é tão simples. Às vezes a gente complica um pouquinho. Eu quero muito que você comece a enxergar a vida um pouquinho mais leve. Com mais tranquilidade. Mais tranquilidade. Mais serenidade. :「 Music.' Gostaria?", dizer quero que saiba.... Que você está no caminho certo. Você nunca está atrasada. Por aqui. É seu larga. É por isso que eu reforço que você não deve se comparar com ninguém, ninguém. As pessoas nas redes sociais ou seja lá onde for, elas só querem te mostrar um lado bom, ninguém quer mostrar coisas ruins, dificuldades que elas estão passando, situações desconfortáveis, problemas familiares, problemas no trabalho. Só cada um sabe o que se passa na sua vida dentro de você, dentro dessa sua cabecinha. Por isso que eu digo que é tão importante você cuidar da sua saúde mental. O que você tá fazendo agora, dentro desse momento comigo, essa reflexão, parra, relaxamento. A minha barriga fez barulho. Esse momento eu digo que é um autocuidado, sim. Você tirou esse tempo pra você. Você tirou um tempo pra sua mente, pra acalmar o seu coração. E o seu corpo agradece por isso. Eu também te agradeço por ter me ouvido até aqui. Muito, 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 obrigado por tudo. Amanhã será um novo dia. Amanhã será melhor do que hoje, do que ontem. Tem a ver? Entregue-se ao sono. Entregue-se, neste momento, para as ondas do sono. que estão entrando na sua mente. Sinta o teu corpo relaxado. Relaxado. As suas mãos. Os seus pés. A sua cabeça. A sua cabeça. A sua respiração. Mais calma. A sua respiração. mais suave, percebe como seu corpo está desacelerando aos poucos. Dê a ele o descanso que ele merece essa noite. Cuide bem de você. Você é a coisa mais importante para si mesma. Eu quero te agradecer por ter me ouvido. E eu espero, do fundo do meu coração, que nesse momento você esteja dormindo. Ou calmo, se sentindo mais leve de quando você entrou nesse vídeo. Se a resposta for sim, estou satisfeita e feliz. Eu vou me despedindo de você agora. Tudo bem? Eu vou deixar você descansando na plenitude. Tenha um bom descanso. Um bom sonho. E uma boa noite. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. 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 Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem livre, mas se acaso não estiver nada bem, eu espero que até o final desse vídeo você fique um pouco melhor. Eu espero do fundo do meu coração que a minha companhia te faça se sentir bem, se sentir melhor, tá bom? Agora você está onde deveria estar aqui comigo neste vídeo. Muito obrigada por ter clicado aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu quero te ajudar de alguma forma. Se não for pra te fazer dormir, que seja te acalmando, te desejando boas energias, boas vibrações. Eu só peço que você permaneça aqui comigo a partir de agora, tá bom? Eu quero que você desligue-se do mundo à sua volta. Agora, foque a sua atenção na minha voz, nos movimentos das minhas mãos, como ela toca no seu rosto. Sinta-se. 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 Não pense em problemas agora. Esse momento é muito importante pra você. Muito importante. Você precisa deste momento pra se refigurar. Acalmar a mente. Conectar-se com o que realmente importa pra você. Que é a sua saúde mental. A sua essência. A sua espiritualidade. Que é a sua saúde mental. Eu quero que você agora pense na tua mente Pense nos seus pensamentos Você já percebeu Como você tem controle Dos seus pensamentos No que você vai escolher pensar agora Não deixe a sua mente De sabotar Eu costumo dizer que O nosso maior inimigo É a nossa mente Nós, seres humanos Somos falhos Muito falhos Às vezes A gente se culpa Por tudo A gente se sente ansioso Com as coisas A gente pensa demais E A maioria das vezes Sofre por coisas Que as vezes Nem vai acontecer Mas Como eu te falei A nossa mente É um pouco Criativa E Quase sempre Faz a gente pensar Coisas negativas A nosso respeito Então Nesse momento Agora Comigo Eu Não quero Que você pense Em nada Em nada Você está Você está No conforto Da sua cama No conforto Do seu sofá E A única coisa Que sua mente E o seu corpo Precisa É Desligar-se Do mundo E ter Uma ótima Uma noite De sono Bem Profundo Bem 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 Profundo Você pode Fechar os seus olhos Se você Se sentir confortável Eu vou Estar aqui Ainda Com você Te fazendo Com carinho Eu vou Estar aqui Com você Para o que você Precisar Tudo bem Eu nunca Eu vou Te abandonar Nunca Eu sempre Vou Estar aqui Para te Lembrar O quanto Você É uma Pessoa Amada O quanto Você É incrível Incrível O quanto Você É Dedicada Nas suas Coisas Às vezes Você Pode Até Pensar Que não Sabia Porque a vida Tem dessas Mas Eu quero Que você Saiba Que Eu tenho Muito Muito Orgulho De você Da pessoa Que você Vem se tornando Cada vez Mais Evoluída Crescendo Devagarinho No seu Momento Sem Comparações Não Se Compare Com Ninguém Você É Uma Pessoa Única 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 Não Tem Ninguém No Mundo Igual A Você Esse É O Seu Poder Não Tem Ninguém No Mundo Ninguém Conhece Seu Jeito Conhece Seu Sorriso Com Com As Suas Manias Com Sua Personalidade Única Não Tem Sim I I I Seu 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 Veja os olhos, seja grato pela sua vida, seja grato pela sua vida, agradeça pela sua saúde, agradeça por ter um ar, uma cama quentinha para se deitar, uma comida fresquinha para você comer, comece agradecendo pelos livramentos que às vezes você passa e você não percebe, porque nós vivemos muito no automático, então às vezes acontece alguma coisa e a gente fica se questionando por que daquilo, mas vamos começar a ver as coisas pelo lado bom. Então, tudo o que você está passando ou o que você já passou ou o que você ainda vai passar, você tem que levar como um aprendizado na sua vida. As vezes um livramento, uma lição e é assim que você vai evoluindo e evoluindo e evoluindo. Espiritualmente, emocionalmente. Agora, eu vou sentir uma vela. Agora, eu vou sentir uma vela. aromática para a gente. Essa vela é tão perfumada, tem um cheiro muito forte. parece até um cheiro de um desinventante, mas ela é muito boa. E aí Vamos lá. Eu quero deixar o ambiente mais confortável pra você. Quero que você sinta-se o mais confortável possível aqui comigo. Quero que você confie em mim. Saiba que eu sempre quero te ver bem. Sempre. Eu não quero que nenhum mal chegue até você. Eu sei que no mundo a gente tem que passar por várias coisas, várias situações desconfortáveis. E às vezes a gente fica se perguntando por quê? Por quê? Mas eu não quero que a maldade do mundo mude o seu coração, mude a essência. Não quero que você perca esse coração puro e genuíno que você tem. Você promete. Tá bom. Tá bom. E aí, o seu mental. Foque no seu objetivo, nas suas coisas. Viva um dia de cada vez. Sem pressas. Sem muitas cobranças com você mesma. A vida é tão simples. Às vezes, às vezes, às vezes a gente complica um pouquinho. Eu quero muito que você comece a enxergar. A vida é um pouquinho mais leve. Com mais tranquilidade. Com mais serenidade. Quero que saiba que você está no caminho certo. Você nunca está atrasada. Para o que é seu. É por isso que eu reforço. É por isso que você não deve se comparar com ninguém. Ninguém. As pessoas. Nas redes sociais. Ou seja lá. Onde for. Elas. Elas. Só querem. Te mostrar. Um lado bom. Ninguém. Quer mostrar. Coisas ruins. Dificuldades. Que elas estão passando. Que elas estão passando. Situações desconfortáveis. Problemas familiares. Problemas. Problemas. No trabalho. Só cada um sabe. O que se passa. Na sua vida. Dentro. De você. Dentro. Dessa. Sua cabecinha. Por isso. Que eu digo. Que é tão importante. Você. Cuidar. Da sua saúde mental. O que você tá fazendo agora. Tendo. Esse momento. Comigo. Essa. Reflexão. Barra. Relaxamento. A minha barriga fez barulha. Esse momento. Esse momento. Eu. Digo. Que é um. Alto cuidado. Sim. Você. Tirou. Esse tempo. Pra você. Você. Tirou. Um tempo. Pra sua. Pra sua. Mente. Pra acalmar. O seu coração. E. O seu corpo. Agradece. Por isso. Agradece. Muito. 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 Amanhã será um novo dia. Amanhã será melhor do que hoje, do que ontem, tem a ver. Entregue-se ao sono, entregue-se neste momento para as ondas do sono, que estão entrando na sua mente. Sinta o teu corpo relaxado, relaxado. As suas mãos, os seus pés, a sua cabeça. A tua respiração mais calma, mais suave. Percebe como seu corpo está desacelerando aos poucos. Dê a ele o descanso que ele merece esta noite. Cuide bem de você. Você é a coisa mais importante para si mesma. Eu quero te agradecer por ter me ouvido. E eu espero, do fundo do meu coração, que nesse momento você esteja dormindo, ou calmo, se sentindo mais leve de quando você entrou nesse vídeo. Se a resposta for sim, estou satisfeita e feliz. Eu vou me despedindo de você agora, tudo bem? Eu vou deixar você descansando na plenitude. Tenha um bom descanso, bons sonhos e uma boa noite. A gente se vê em breve. Bye, bye. Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Mas se acaso não estiver nada bem, eu espero que até o final desse vídeo você fique, nem se for um pouco melhor. Eu espero, do fundo do meu coração, que a minha companhia te faça se sentir bem, se sentir melhor. Tá bom? Agora, você está onde deveria estar aqui comigo neste vídeo. Muito obrigado por ter clicado aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu quero te ajudar de alguma forma, se não for pra te fazer dormir. que seja te acalmando, te desejando boas energias, boas vibrações. Eu só peço que você permaneça aqui comigo, a partir de agora. Tá bom? Eu quero que você desligue-se do mundo à sua volta. Foque a sua atenção na minha voz, nos movimentos das minhas mãos. como ela toca no seu rosto. Sinta-se Presente neste momento Aqui comigo Desligue a sua mente Do mundo Não pense em problemas Agora Esse momento É muito importante Para você Muito importante Você precisa deste momento Para se refigorar Acalmar A mente Conectar-se Com o que realmente Importa para você Que é a sua saúde mental A tua essência A tua espiritualidade Ok 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 Eu quero que você agora Pense na tua mente Pense nos seus pensamentos Você já percebeu Como você tem o controle Dos seus pensamentos No que você vai escolher Pensar agora Não deixe a sua mente De sabotar De sabotar Eu costumo dizer que O nosso maior inimigo É a nossa mente Nós seres humanos Somos falhos Muito falhos Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes A gente se culpa Por tudo Por tudo Por tudo A gente se sente ansioso Com as coisas A gente pensa demais E Na maioria das vezes Sofre por coisas Que às vezes Nem vai acontecer Mas Como eu te falei A nossa mente É um pouco Criativa E Quase sempre Faz a gente pensar Coisas negativas A nosso respeito Então Nesse momento Agora Comigo Eu Não quero Que você pense Em nada Em nada Você está No conforto Da sua cama No conforto Do seu sofá E a única coisa Que sua mente E o seu corpo Precisa É desligar-se do mundo E ter uma ótima noite De sono Bem profundo Bem profundo Bem profundo Você pode De fechar Fechar os seus olhos Se você Se sentir Confortável Eu vou estar aqui Ainda com você Te fazendo Carinho Eu vou estar aqui Com você Para que você Precisa Tudo bem Eu nunca Vou te abandonar Nunca Eu sempre Vou estar aqui Para te lembrar O quanto Você É uma pessoa Amada O quanto Você é Incrível Incrível O quanto Você é Dedicada Nas suas Coisas Às vezes Você pode Até pensar Que não Sabia Porque a vida Tem dessas Mas Eu quero Que você Saiba Que eu Tenho Muito Muito Orgulho De você Da pessoa Que você Vem se tornando Cada vez Mais Evoluída Crescendo Devagarinho No seu Momento Sem Comparações Não se Compare Com Ninguém Você é Uma pessoa Única 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 Esse Esse É o seu Poder Não Tem Ninguém No mundo Ninguém Com Esse Seu Jeito Com Esse Seu Soíso Com 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 As Suas Manias Com Sua Personalidade Única Não Tem Fais suas Quace Fais suas Fais suas Fais suas Fais suas óx Seja grato pela sua vida. Seja grato pela sua vida. Agradeça pela sua saúde. Agradeça por ter um ar, uma cama quentinha para se deitar, uma comida fresquinha para você comer. Comece agradecendo pelos livramentos que às vezes você passa e você não percebe porque nós vivemos muito no automático. Então, às vezes acontece alguma coisa e a gente fica se questionando o porquê daquilo. Mas, vamos começar a ver as coisas pelo lado bom. Tudo o que você está passando ou o que você já passou ou o que você ainda vai passar, você tem que levar como um aprendizado na sua vida. Às vezes um livramento, uma lição. E é assim que você vai evoluindo e evoluindo e evoluindo e evoluindo. Espiritualmente, emocionalmente. E aí 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 Essa vela é tão perfumada, tem um cheiro muito forte, parece até o cheiro de um desinfetante, mas ela é muito boa. Olha, deixa o ambiente. Quero que você sinta-se o mais confortável possível aqui comigo, quero que você confie em mim. Saiba que eu sempre quero te ver bem, sempre. Eu não quero que nenhum mal chegue até você. Eu sei que no mundo a gente tem que passar por várias coisas, várias situações desconfortáveis. E às vezes a gente fica se perguntando o porquê, o porquê. Mas eu não quero que a maldade do mundo mude o seu coração, mude a essência. Não quero que você perca esse coração puro e genuíno que você tem. Você promete? Então, tá bom. Não deixe... As coisas habitarem o seu mental. Foque no seu objetivo, nas suas coisas. Viva um dia de cada vez sem pressas, sem muitas cobranças com você mesma. A vida é tão simples. Às vezes a gente complica um pouquinho. Eu quero muito que você comece a enxergar a vida um pouquinho mais leve. Com mais tranquilidade, mais serenidade. Quero que você comece a enxergar a vida um pouquinho mais leve. Quero que saiba que você está no caminho certo. Você nunca está atrasada. Por que é seu? Nunca. É por isso que eu reforço que você não deve se comparar com ninguém. Ninguém. As pessoas nas redes sociais ou seja lá onde for, elas só querem te mostrar um lado bom. Ninguém quer mostrar coisas ruins, dificuldades que elas estão passando. Situações desconfortáveis. Problemas familiares. Problemas no trabalho. Só cada um sabe o que se passa na sua vida dentro de você, dentro dessa sua cabecinha. Por isso que eu digo que é tão importante você cuidar da sua saúde mental. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Tendo esse momento comigo, essa reflexão, barra, relaxamento. A minha barriga fez barulha. Esse momento, eu digo que é um autocuidado, sim. Você tirou esse tempo pra você. Você tirou um tempo pra sua mente, pra acalmar o seu coração. E o seu corpo agradece por isso. Agradece muito. E eu também te agradeço por ter me ouvido até aqui. muito, 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 muito obrigado por tudo. Amanhã será um novo dia. Amanhã será um novo dia. Já Holman será um novo dia. Com o nosso corpo, porque a momento para as ondas do sono que estão entrando na sua mente, sinta o teu corpo relaxado, as suas mãos, os seus pés, a sua cabeça, a tua respiração, mais calma, mais suave, percebe como seu corpo está desacelerando aos poucos. Dê a ele o descanso que ele merece essa noite. Cuide bem de você. Você é a coisa mais importante para si mesma. Eu quero te agradecer por ter me ouvido. E eu espero do fundo do meu coração que nesse momento você esteja dormindo ou calmo, se sentindo mais leve de quando você entrou nesse vídeo. Se a resposta for sim, estou satisfeita e feliz. Eu vou me despedindo de você agora, tudo bem? Eu vou deixar você descansando na plenitude. Tenha um bom descanso, bons sonhos e uma boa noite. A gente se vê em breve. Bye bye. Bye.